Agora vamos ao vivo porque Sergipanos que estão arrecadando mantimentos para serem doados aos gaúchos atingidos pela tragédia ambiental no Rio Grande do Sul estão frustrados porque não estão conseguindo enviar as doações. O aeroporto de Aracaju não está recebendo os produtos. Mira Marques está acompanhando o caso. O que aconteceu, Mira? E tem outros pontos também que podem ser feitas essas doações. Boa noite de novo. Boa noite mais uma vez, Mariana. Boa noite para quem chega agora ao Cidade Alerta Sergipe. Então, muitas pessoas chegaram no aeroporto internacional Santa Maria, aqui em Aracaju, para fazer essas doações. Um ato de solidariedade muito bem-vindo, por sinal. Mas quando chegaram lá, não puderam entregar as doações porque já estava lotado. Aqui em Sergipe, somente aqui no nosso estado, foram mais de 50 toneladas de doações. Alimentos não perecíveis, água mineral. A gente vê nas imagens a grande quantidade de donativos, o que é muito bom. A gente fica feliz que as pessoas estão realmente se sensibilizando para fazer essas doações. Mas o aeroporto daqui de Aracaju informou que essa doação, esse recebimento desses donativos está temporariamente suspenso, justamente pela grande quantidade de doações que eles estão recebendo. O foco agora, segundo o aeroporto, é distribuir todos esses donativos. Então, por enquanto, que eles fazem essa distribuição aos poucos, nos aviões até o Rio Grande do Sul, para essas vítimas dessa tragédia ambiental que chocou a todos nós brasileiros. Enquanto isso, a doação está suspensa. Mas existem outros pontos físicos de doação aqui em Aracaju, no nosso portal A8SE, você pode conferir a lista completa de todos esses pontos. E também existem outras formas de doar também, através do PIX. Muitas instituições estão aí mobilizadas para fazer essa doação e a gente fica feliz. É uma notícia um pouco frustrante para quem chegou lá e não pôde deixar os donativos, mas a gente também reforça que existem outras formas de ajudar também, viu Mariana? Te agradeço, viu Mira? Então, reforçando o que você já disse, para você que está do outro lado, quer ajudar, pode confiar no portal A8SE. Lá você vai saber outros pontos para que você consiga fazer a sua doação.